A anfitriã de grandes eventos, a Praia dos Ingleses recebe o Ironman 70.3, uma competição de triátil que reúne os melhores atletas do mundo. São 1.750 atletas posicionados na área, prontos para encarar os maiores desafios de suas vidas. Os atletas nadam 1,9 km no mar, enfrentando ondas e correntes, em busca de superar seus limites. Após a natação, é hora de uma rápida troca de volta e pegar suas bicicletas para encarar a próxima etapa. São 90 km pedalando pelas ruas da cidade, em uma prova que exige resistência e estratégia dos atletas. Com o ciclismo finalizado, hora de começar a corrida. Última etapa da competição. Com 21,1 km pela frente, os atletas enfrentam o cansaço e a dor, mas a determinação os mantém em frente, com o ambiente chegada. Este ano, a competição acontece novamente, no domingo, na Praia dos Inglês, em Florianópolis, com a largada, na praia, em frente ao Hotel Oceania. Se anir!